Vitor, Vitor, o que é que tu vai desenhar? Um arranha-céu. E o que é um arranha-céu? Um prédio bem grande que chega até as minhas. Eu particularmente achei super bacana, porque nem toda banda tem esse cuidado. A maioria das bandas, na verdade, faz o lobby, que é trabalhar só a música, o CD, as veiculações normais. Foi bem difícil, mas foi também, ao mesmo tempo, bem divertido e bem desafiador pra mim. A gente considerou um sucesso. Foi muito legal a experiência de compartilhar a experiência da canção. É bacana o trabalho da banda, procurar, fazer com que outras pessoas vejam o trabalho dela de outro ângulo. Pra gente poder ver a banda com outros olhos, assim, com outra visão. Então, eu acho muito bacana que a Mobília esteja tentando fazer esse trabalho de divulgação mais diferente. Principalmente no... em Fortaleza. A ideia desse projeto é uma ideia muito atual, é muito inovadora. Foi um projeto diferente de todos os que a gente já tinha participado. Então, foi um casamento perfeito. Eu acho que partiu de duas vontades que a gente sempre teve, que foi de aproximar as pessoas a nossas letras e mesclar artes. Eu acho que é bem enriquecedor você estar levando esse tipo de mensagem pra sala de aula, né? Tem toda uma proposta cultural por trás da Mobília, né? Não seria somente uma banda, né, agora, mas também um projeto cultural.